Reclama de crer Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando de ferrar, sou eleito ao cinto Meu pai tem uma rede de fogo de gasolina Mas vai pra trabalhando, nós trabalhar também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando de ferrar, sou eleito ao cinto Meu pai tem uma rede de fogo de gasolina O curso do meu pai é um moço profundo Não acaba nem que se acabe o mundo O curso do meu pai é um moço profundo Dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo Reclama de crer Reclama de crer Reclama de crer Toma na minha noção, eu perdi Mas que o Paulo é melhor que eu quiser Será que ele vem pra mim? Fui e sai na hora dessa, hein? Papai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando de ferrar, sou eleito ao cinto Papai tem uma rede de fogo de gasolina Papai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando de ferrar, sou eleito ao cinto Papai tem uma rede de fogo de gasolina O curso do meu pai é um moço profundo Dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo O curso do meu pai é um moço profundo Dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo Fala, se vem! Reclama de crer Tubarão do chão! Reclama de crer Toma na minha noção, eu perdi Mas que eu falo, ela tem o céu Reclama de crer Horas é no anel, eu perdi Mas que eu falo, ela tem o céu Reclama de crer Toma na minha noção, eu perdi Mas que eu falo, ela tem o céu Vamos fazer o julgamento do dedinho Juntaram o seu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato está feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela ganhou Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito a ela Juntaram a minha na pasta, a panela dela Temperaram a nossa vida ainda mais Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar E prometo não te prometer nada Não tem sentido que na casa é comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o julgamento do dedinho Juntaram o seu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato está feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela ganhou Fazer o julgamento do dedinho Juntaram o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato está feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela ganhou Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito a ela Juntaram a minha na pasta, a panela dela Temperaram a nossa vida ainda mais Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar E prometo não te prometer nada Não tem sentido que na casa é comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o julgamento do dedinho Juntaram o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato está feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela ganhou Vamos fazer Juntaram o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato está feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela ganhou Juntaram o meu vidinho com o seu vidinho com o seu vidinho Você é princesa, tem tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dará atenção, então me escuta o que eu vou te dizer Porque eu sofri no carroça, eu ganhei a vaqueira, minha panela é grossa Eu não sou doutor, eu tô com dinheiro, eu só tenho dinheiro Eu trago comigo o meu cavalo de jeito Ela deitou em meu peito e disse pra quê? O meu pai é uma turma de roga de jeito Eu nem fazia dinheiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse pra quê? O meu pai é uma turma de roga de jeito Eu nem fazia dinheiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Só quero é você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Dá tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dará atenção Então me escuta o que eu vou te dizer Sou filho do prato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou portanto Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Eu trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorona o meu peito E disse vaqueiro Meu companhia da tumba de roda ligeiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você Ela adorou no meu peito Esse vaqueiro O meu pai é doutor Ele é fazendeiro Só quero é você Só quero é você Vamos lá O meu pai é doutor 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 Porque você não sabe o meu pai é doutor 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 Fica doidinha Essa balança, assanhadinha, só quebral, só quebral, só quebral, vai na favela, fica doidinha, então vem sentando aqui, nessa balança, assanhadinha, só quebral, só quebral, só quebral, vai na favela, vai na favela, vai na favela, fica doidinha, então vem sentando aqui, 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 sentando aqui A coxa Perê Perê Vixe é dragões do forró Ao vivo Pagna Produções Jé Anderson Capricha na gaita caceteiro No reino do Ibarão O espiacho do velho Quebrou 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 Vai no velhinho no meio do salão Com a zaninha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espiacho do velho Começou a endurecer Vai no velhinho no meio do salão Com a zaninha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espiacho do velho Começou a endurecer O espiacho do velho Quebrou O espiacho do velho O espiacho do velho Quebrou O espiacho do velho Vixe Maria Quebrou Olha a fuleira tá queimando Realização prefeitura Municipal de Senado Você O meu prefeito É a moral region No mercaduks Ele levou O espiacho do velho Quegrou O espiacho do velho Quebrou O espiacho do velho Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a zaninha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espiacho do velho Começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma tragédia, uma cidade até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véio, começou a endurecer Espinhaço do véio, quebrou Espinhaço do véio, quebrou Espinhaço do véio, quebrou Espinhaço do véio, quebrou Espinhaço do véio, paredão do pitorzeiro Número do Rio de Janeiro, meu pato de rango Para a queda de rango Quebrou, o véio capão, o véio quebrou O véio capão, o véio capão O véio capão, o véio capão O véio capão, o véio capão Espinhaço do véio, quebrou 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 Eita, bicho, amor Para o Luciano Para o papá Prefeitura mais forte, senador César Prefeita, Regina Essa é a moral Quem te ama, todo mundo sabe Já me provo em forma de porquê E quem olha pra mim não vê maldade Maldade tá na hora do prazer E aí se você é gostosa, se você só me desce na festa Você tá virando um pequeno, não me interessa Sabe porquê? Eu não te largo Sem faz o show de meu planeta descondesado Sabe porquê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe porquê? Eu não te largo Sem faz o show de meu planeta descondesado Sabe porquê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Eu te amo Muita gente sabe Já me provo em forma de porquê E quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E aí se você é gostosa, se você só me desce na festa Se você tá virando um pequeno, não me interessa Sabe porquê? Eu não te largo Sem faz o show de meu planeta descondesado Sabe porquê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe porquê? Eu não te largo Sem faz o show de meu planeta descondesado Sabe porquê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me deixar Solta a cor Vai me deixar Pé que eu faço A gente balança no quarto Vai me deixar Pé que eu faço A gente balança no quarto Vai me deixar Pé que eu faço A gente balança no quarto Vai, Luciano Atenora e Júnior Isso é dragão de porraça, mais dente do sucesso Essa galera da raiz sorrazer Fala, se apaixonar, meu povo Sucesso ao vivo Dragão de porraça, mais dente do sucesso E os seus filhos, sua alma, será que ela também me excita? E às vezes embaixo dos lençóis, meu apo reflita E minha vontade, mas hoje, mas não tenho certeza Sai de a foto, certeza Além do sucesso, seu soro Além do meu curar, seu foro Além do seu... Além do seu... É escapulado! O seu da sua puta É só uma ideia bomba É só uma ideia bomba Tudo bem Se é pra você me usar, o que que tem? Só se tá com você, eu fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Só pra você ficar, o que que tem? Só se parte, eu sempre culpe Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Bora se apaixonar, meu povo Isso é dragão de forró, bora, chaquinha Bora, chaquinha Bora, chaquinha Eu sou o amor da sua vida Eu fico pra você E se eu espirro é sua Será que ela também me sinta? E a vez embaixo dos lençóis, meu coração reflita Tenho vontade mais, tudo mais da hora Tenho certeza a santa voz A vez de o dia de sol, medo de tirar seus olhos Além de brancas, seus olhos Além de que tirar sua boca Além de percorrer o caminho O que você percorre, se abra a sua boca É só uma ideia boba É só uma ideia boba Se é pra você, meu já, o que que tem? Só de estar com você, me culpem Posso não ser o amor da sua vida Se é pra você, meu já, o que que tem? Só de estar com você, me culpem Posso não ser o amor da sua vida Pra você, meu já, o que que tem? Na sua cama, ai, ai Mas é o seu amor da sua cama, ai, ai Nós não sabemos pra você Vamos lá se apaixonar Ei, que forró de malvado Isso é pra você, meu já, o que que tem? Vai pra lá, papá Com seu amor, mulher Sucesso Dragões de forró Sucesso da chamar de ti Tudo parecia mais ou menos um sonho Tudo era real Quando tocou os teus lábios Giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você exigiu, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você exigiu, eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Minha linda Cinderela Tudo parecia mais ou menos um sonho Tudo era real Quando toco os teus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você exigiu, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você exigiu, eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Minha linda Cinderela Muito tempo que eu não sei o que amar Minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Minha linda Cinderela Nossa, minha prefeita Regina Vereador Danilo Vereador Castelo Vereador Cesar Filho Vereador Corigori Vereador Antônio Carmo Secretário de Finanças João Paulo Secretário de Infraestrutura Nilson Carmeiro Prefeitura Municipal de Senado Para a Rã A festa tá bombando o paredom já tá ligado A mulher tá me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou E o uísque eu já sequei Uma, três garrafas Um abraço Trazendo o outro E a mulher Chora só Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O cantor já me viu, mandou alô, já puxou a vaca e já tem a festa ficando boa Mas eu não vou parar, na casa eu não vou A festa tá ficando boa, pra que parar o que começou? Os teus amigos tão de boa, bebendo todas com a mulherada Mas a mulher tá de pirraça, essa mina quer ir embora Eu já não sei o que fazer, se pico, vou mando ela embora A festa tá com tanto fora, então já tá ligado Mas eu não vou parar, na casa eu não vou E o risco eu já sei que umas três garrafas, o caçom, fazendo o outro e a outra me chama só Mas eu não vou parar de germaneira, na casa eu não vou E o risco eu já sei que umas três garrafas, o caçom, fazendo o outro e a festa ficando Mas eu não vou parar, na casa eu não vou O cantor já me viu, mandou alô, já puxou a vaca e já tem a festa ficando boa Mas eu não vou parar, na casa eu não vou E a festa tá ficando boa, pra que parar o que começou? Os teus amigos tão de boa, bebendo todas com a mulherada Mas a mulher tá de pirraça, essa mina quer ir embora Eu já não sei o que fazer, se pico, vou mando ela embora A festa tá com tanto fora, então já tá ligado Mas eu não vou parar, na casa eu não vou E o risco eu já sei que umas três garrafas, o caçom, fazendo o outro e a festa ficando boa Mas eu não vou parar, na casa eu não vou O que eu não vou parar, é só que uma coisa A joga dentro do seu César Pli O prefeito do município, pode ser nada eu sei O prefeito da Regina O vereador do Danilo O vereador do Castelo O vereador do César Filho O vereador do Cloridore O vereador do Carmo Pra que ficar, a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero A gente sabe que na hora cá Você despeja o seu mar e tudo volta pro lugar Pinta esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca A gente sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga o vento e vem deitar Escuta a raiva na minha boca E para lá pra se ganhar roupa Com mais amor e menos roupa Apaga o vento e vem deitar A gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero A gente sabe que na hora cá Você despeja o seu mar e tudo volta pro lugar Esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca Sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa É mais amor e menos roupa Apaga o vento e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar É mais amor e menos roupa E o melhor que a gente faz é se amar E o melhor que a gente faz é se amar E o melhor que a gente faz é se amar Eu tô vaquejada de forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Bora, Luciano! Bora, Fafé! Nascido na capital, criado no interior Bem novinha, chegou filho do mundo Eu tô vaquejada por forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu apoio Que com a cidade fui gastar no interior Voltando meu cavalo, eu sou campeão E conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu apoio Que com a cidade fui gastar no interior Voltando meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o galo, conquistando o coração Ei, ei, respeitável paredão Olha quem chegou, matou do paredão Ei, ei, respeitável paredão Que com a cidade fui gastar no interior Ei, ei, respeitável paredão Olha quem chegou, matou do paredão Ei, ei, respeitável paredão paredão Vai descendo pra morena até o chão Eu morava lá do interior Era um cara pobre paredão 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 Agora pegou a paredão 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 p No infério era um descoço de trabalho Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era o ovo agrado Eu saí, deixa eu ver O meu pai deu pra montar no meu ovo agrado Mas o pobre coitado do interior Só não pegou a fama de ramarineiro pegando Arregaça o som, bota ele Tudo meu compadrado, as bolinhas querem entrar Não tem complicação, pode marcar a barra Que eu pego o meu parede Arregaça o som, bota ele pra adorar Tudo meu compadrado, as bolinhas vão entrar Arregaça o som, não tem complicação Pode marcar a barra que eu leve o meu parede Nossa, louca, minha filha Eu vejo todo mundo esse potezinho a doce Meu prefeito Regina Páquina Produções Tem mais uma? A manhã tem uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro com ele Mas o meu coração agora tá com a nova dona Vem essa que eu não vou me preocupar Eu saio em qualquer hora pra qualquer lugar Quando tô estressada lá me acalma O nome da minha nova namorada é parra Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, eu acertei Amanhã tem uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Terminei o meu namoro, vou ter Mas o meu coração agora tá com a nova dona Sem essa que eu não vou me preocupar Saio qualquer uma pra qualquer lugar Quando todos dançam, tá lá minha calma Não me dá minha nova namorada, é farra A minha atual é melhor Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a Neys Agora A minha atual é melhor do que a Neys Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a Neys Agora já daqui a pouquinho tem raiz Em nome do comandante Acácio Ei, novinha chegou, filho do doutor Deu com vaquejada, de forró, de paredão Já tá chegando pra ganhar seu coração Bora, Luciano! Bora, Fofó! Nascido na capital, criado no interior Bem novinha chegou, filho do doutor Deu com vaquejada, de forró, de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, busquei a meu amor Que com a cidade fui gastar no interior Voltando o meu cavalo, eu sou campeão E conquistando o coração Eu nasci com coragem, busquei a meu amor Que com a cidade fui gastar no interior Voltando o meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o galo, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu parente Olha quem chegou, matou no paredão Ei, ei, respeita meu pacadão Tá novinha descendo com as novinhas até o chão Ei, ei, respeita meu pacadão Olha quem chegou, matou no paredão Ei, ei, respeita meu pacadão Tá novinha descendo com as novinhas até o chão Uh! Tchau! 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 Tchau!